Música Eu quando eu cheguei aqui pra Rondônia em 66, tudo que a gente via falar que o índio atrapalhava o desenvolvimento do país e que a regra era eliminar. Um branco que matou a minha parede. Matou num caro lugar. E aí eu fico me perguntando, será que o governo não vê? Será que o que a gente já tem desmatado não dá pra manter essa porra desse país? Música Então a gente tem que tá aí correndo atrás de vestígios pra provar que os caras existem. Se a gente não conseguir isso, ela vai voltar pra mão dos fazendeiros, madeireiros, sei lá quem. Olha aí, olha pra piririazinha. É aqui do teu parente mesmo? É, é minha parente. É, é meu irmão. Faz dia que ele passou aqui. Um problema maior com eles é se, sei lá, um madeireiro, um galimpeiro encontrar com eles. Com certeza, se eles puderem matar eles, ele não vai dispensar não. Esses caras vivem sem precisar de nada. Eles querem uma tocha de fogo, um facão e um machado. Eles não querem mais nada. Eles precisam disso e da floresta em pé. São eles? Eles não querem mais nada.